E aí e isso aqui é a ponte do Rio Madeira que na cidade de Porto Velho para quem não conhece tá dentro da cidade essa pescaria que dá para até fazer ao vivo eu tô aqui com um caiaque Tuna vocês terem uma ideia essa daqui é a ponte né do Rio Madeira eu desci bem aqui na ponte mesmo ali é o Porto Graneleiro né onde o pessoal exporta soja essa soja ela desce para Manaus de Manaus vai para o mundo ali tem mais soja ali ó as balsas de soja ó porque chama Rio Madeira aqui ó não sei se vocês vão conseguir ver daqui ó mas olha o tanto de pau que tem preso ali na ponte e aqui a gente vai vai subir com calma beirando o rio uma tranquilidade até a gente chegar num lugar bom de pesca aí galera aqui já é o Porto né aqui a balsa onde eu tô aqui passando com o caiaque aqui ó que agora vem aquelas balsas ali ó encostam aqui e aí sai a soja os grãos de dentro daqueles silos né são transportados por aqui ó é bem aqui onde eu tô passando agora no caso estaciona uma uma balsa daquelas que já tá ali aquela ali ó aquelas ali estão carregadas e tá bem baixo na água tá vendo né aquela ali ainda não tá carregado a altura que ela tá da água e o carinho e continuar aqui nosso percurso e olha ele aqui ó pertinho da gente olha lá tamanho da balsa e aí o robô tá acompanhando e aí Que lindo, cara! Agora peguei, caramba! Agora pegou! Agora pegou! Nossa! Agora pegou! Pegou e pegou bonito! Sai de baixo da balsa! Não sai de baixo da balsa! Caramba! Não sai de baixo da balsa! Não sai de baixo da balsa! Caramba, meu irmão! Pegou e pegou bonito! Sai de baixo da balsa! Sai de baixo da balsa, garoto! Vem pra cá! Vem cá! Vem cá! Sai de baixo da balsa! Aí! Aí! Aí, garotinho! Vamos sair de baixo da balsa! Aí! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Uuuu! Menino! Rapaz do céu! Agora tá puxando! Uuuu! Garoto! Vai embora! Uuuu! Toma linha, menino! Rapaz do céu! Vamos lá! Vamos! Vamos! Nossa senhora! Vai quebrar, vai quebrar! Nossa senhora, garoto! Nossa senhora, garoto! Rapaz! Nossa! Oi! Nossa senhora! Nossa senhora! Rapaz! Vamos jogar em cima! Vamos jogar em cima! Vamos jogar em cima! Ah é o boto! É o boto! É o boto rapaz! É o boto! É o boto que pegou! É o boto! Olha lá! Nossa senhora, garoto! É o boto! Soltou! Era o boto! Muita força! Era o boto! Rapaz! Vai valer a briga! Ai ai, show! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem! Só tem a carterinha? Tenho cara! Espera ai que eu vou pegar aqui no meu celular! Só um minutinho! Segura aqui! Segura aqui! Valeu! Alguma coisa aí? Rapaz! Pra falar a verdade, só candiru! Ai galera! Sendo abordado aqui pro pessoal da ambiental, ó! Apresentamos a nossa carteirinha! Galera fiscalizando certinho! Valeu parceiro! Obrigado hein! Um abraço! Valeu! Termina mais um dia de pescaria! No Rio Madeira! Essa aqui é a ponte do... Do Rio Madeira! Fica na cidade de Porto Velho! A gente tá aqui com o Caiaque Tuna! Meu parceirinho de todas as horas! Olha só o boto! Olha lá o boto, ó! Que bacana cara! Olha lá! Olha o boto aqui ó! Olha ali ó! Olha que lindo! Hahaha! Obrigado! Obrigado cara! Obrigado! Obrigado! Vou pegar essa garrafa aqui! Olha que lindo! Ai ai ai! Vamos pegar essa garrafa em boto! Vem cá! Vai! Pronto! Olha que lindo cara! Olha lá! Que legal! Casal de boto ó! Que show meu irmão! Que show! Que lindo hein! Que lindo hein! Olha! Olha aqui ó! Que legal! Que legal! Então aqui a gente tem a ponte do Rio Madeira! E aqui ó! A gente tem a... A cidade de Porto Velho! Ali é o CPAP! Industrial! O centro administrativo! Aqui é o porto! Aqui são os boto! Olha! Olha aí! Hahaha! Tá bom! Eu sei que vocês querem aparecer! Então aqui é a cidade de Porto Velho É onde eu moro Aí o rio faz essa curva E lá perto daquelas antenas é a usina de Santo Antônio Beleza moçada? Pra quem não é de Porto Velho e tá assistindo o vídeo Vocês conhecerem um pouquinho Do lugar que eu pesco Daqui lá em casa é uns 5 minutinhos Aí hoje a gente veio Explorar aqui esse lugar Eu já tinha vindo pescar Mas Olha só Olha só galera Eu vou descer de costas Olha ali Eles gostam de aparecer Olha que lindos Que lindos Olha ali Garoto É isso aí garoto Olha lá Que legal Olha Alguma coisa Aqui embaixo Que lindo né cara Que lindo Olha só Nossa Que coisa linda Olha só que bacana Olha que lindo Olha aí Que show Que show Cara Que show Olha lá Olha ali ó Parece que é a mãe e o filho ali Que era o menorzinho Olha aí Que lindos Que lindos Que lindos Que lindos Esse aqui galera É o Porto Velho É o nosso Porto Velho Olha a ponte aqui do Rio Madeira Tchau pra vocês Tchau Cara Que lindo Que lindo Que show Olha só Cara Que coisa linda Olha lá Nossa Subiu do meu lado Cara Não faz isso não Meu irmão Se você ver esse caiaque Para com isso Show Que lindo Obrigado.